Música Questão número 1 A placa a seguir significa Aqui temos a placa Letra A, pista dividida Letra B, fim de pista dupla Letra C, túnel adiante Letra D, início de pista dupla Veja a questão, veja a placa E a alternativa correta é a letra D, início de pista dupla Pessoal, vocês tenham cuidado nessa questão desta placa Porque tem uma placa parecida com esta Que a seta, essa seta aqui, não está para baixo Ela está para cima que nem esta Fica as duas setas para cima Quando as duas setas estiverem para cima Então é pista dividida Neste caso, é início de pista dupla Outra dica Quando é início de pista dupla Essa parte preta aqui Que significa o canteiro Que separa as pistas Ele fica em cima Se ele ficar embaixo É fim de pista dupla Cuidado aí Quando está em cima Está em cima Está em cima É início de pista dupla Questão 2 A regra dos dois segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo Letra A Na observação alternada entre o retrovisor Os retrovisores E os veículos a frente Letra B Para manter uma distância segura do veículo da frente Letra C Para manter uma distância segura do veículo do lado Letra B Todas as respostas estão corretas Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Para manter uma distância segura do veículo da frente Veja aí Está falando sobre a regra dos dois segundos Esta regra dos dois segundos É só para manter a distância segura do veículo da frente Você tem que ter uma contagem mentalmente de dois segundos Do seu veículo para o que vai na frente Vamos para a próxima questão Questão 3 A placa a seguir indica a existência de Aqui temos a placa Letra A Passagem em nível B Cruzamento de vias Letra C Estreitamento de pista ao centro E letra D Ponte estreita Veja a questão Veja a placa E a alternativa correta é a letra D Ponte estreita Ponte estreita é uma placa de advertência Questão 4 Quando a profundidade do perfil do pneu For menor que 1,6 milímetro Medida esta retirada próxima dos indicadores de desgastes Os pneus devem ser letra A Substituídos por novos Letra B Recobertos Letra C Calibrados Letra D Trocados de lado Veja a questão E a alternativa correta é a letra E a alternativa correta é a letra A Substituído por novos Veja aqui Se a profundidade do perfil do pneu for menor que 1,6 milímetro Veja aí, cuidado É lembrar que tem que ser menor do que 1,6 milímetro Questão 5 Só poderá o condutor transitar pela contramão de direção Letra A Quando tiver faixa contínua Letra B Para ultrapassar outro veículo em movimento e unicamente para esse fim Letra C Quando sua velocidade for superior a 60 km por hora Letra D Em marcha ré Veja a questão E a alternativa correta é a letra B Para ultrapassar outro veículo em movimento e unicamente para esse fim Então, neste caso, unicamente para ultrapassar outro veículo Poderá o condutor transitar pela contramão de direção Questão 6 A placa a seguir indica Aqui temos a placa Letra A Proibido trânsito de ciclistas Letra B Permitido trânsito de ciclistas Proibido trânsito de bicicletas Letra D Permitido trânsito de bicicletas Veja a questão E a alternativa correta é a letra C Proibido trânsito de bicicletas Pessoal, cuidado na pegadinha da letra A Que está proibido trânsito de ciclistas Não é ciclista Você viu aqui Um ciclista vai pensar logo que é proibido trânsito de ciclista Que é uma pegadinha O correto é proibido trânsito de bicicletas Vamos à próxima questão Questão 7 Um acidentado apresenta deformidades e pequenos sangramentos nas pernas Ele sai mancando do local do acidente Neste caso, recomenda-se Letra A Orientá-lo a guardar o socorro para melhor avaliação Letra B Fazer um tourniquet Letra C Não chamar o socorro especializado Letra D Remover a vítima em uma motocicleta Veja a questão A alternativa correta é a letra A Orientá-lo a guardar o socorro para uma melhor avaliação Veja aqui Ele está acidentado e apresenta deformidades e pequenos sangramentos nas pernas E ele sai mancando do local do acidente Então, recomenda-se orientá-lo e aguardar o socorro para uma melhor avaliação Questão 8 A visibilidade do condutor é influenciada pela via principalmente Letra A Pelo número de faixas de trânsito Letra B Pelas mudanças de direção e declividades Letra C Pelo número de veículos existentes na via Letra D Pelas condições adversas de tempo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Pela mudança de direção e declividade Então, cuidado aqui Que está falando A visibilidade do condutor é influenciada pela via Veja aqui Principalmente quando há mudança de direção Vamos supor que você vai em uma pista e tenha uma curva Então, vai ficar com a visibilidade comprometida E também nos declives Tenha cuidado nessa questão Vamos à próxima questão Questão 9 Uso de cortinas ou persianas fechadas nos veículos Letra A Permitido desde que o veículo possua espelho em ambos os lados Letra B É proibido Letra C É permitido Letra D Proibido para veículos de pequeno porte Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Permitido Desde que o veículo possua espelhos em ambos os lados Veja que está falando O uso de cortinas e persianas fechadas nos veículos Eles podem ser, sim, permitidos Agora, desde que o veículo possua espelhos em ambos os lados Questão 10 Assinale a alternativa incorreta Letra A Mantenha a vítima ciente dos acontecimentos Mesmo que sua atitude gere discussões Letra B Sinalizar o local do acidente para evitar outro acidente Letra C Chama o socorro especializado Letra D Se o cinto de segurança estiver dificultando a respiração da vítima Você deverá soltá-lo sem movimentar seu corpo Veja a questão E a alternativa a ser marcada É a letra A Mantenha a vítima ciente dos acontecimentos Mesmo que sua atitude gere discussão Veja pessoal que está mandando marcar a alternativa incorreta Então, a incorreta é a letra A As outras alternativas estão corretas Sinalizar o local do acidente para evitar outro acidente Está correto Chama o socorro especializado também é correto Se o cinto de segurança estiver dificultando a respiração da vítima Você deverá soltá-lo sem movimentar o seu corpo Também está correto Questão 11 Em relação ao meio ambiente É correto afirmar Letra A Os comportamentos inadequados do ser humano Em situações de trânsito Podem causar muitos problemas ao meio ambiente Letra B No grande ecossistema Que é o nosso planeta O meio ambiente é pouco afetado pelo trânsito das metrópoles Letra C Os veículos automotores não causam poluição ao meio ambiente Letra D O monóxido de carbono não afeta o meio ambiente Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Os comportamentos inadequados do ser humano Em situações de trânsito Pode causar muitos problemas ao meio ambiente É a alternativa correta em relação ao meio ambiente Veja que está pedindo a alternativa correta As outras alternativas todas estão erradas Vamos à próxima questão Questão 12 Não terão prioridade e nem gozam de livre circulação de trânsito Os veículos de Letra A Ambulância Letra B Corpo de bombeiros Letra C Polícia Letra D Autoescola Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Autoescolas Os veículos que não gozam prioridade Não terão prioridade nem gozam de livre circulação no trânsito Já ambulância eles têm prioridade O corpo de bombeiros também E a polícia Agora os carros de autoescolas não têm essa prioridade Questão 13 A fim de prevenir acidentes o motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes situações Letra A Não ver, não pensar e não agir Letra B Ver, pensar e agir corretamente Letra C Ver, pensar e agir só quando necessário E letra D E letra D Diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Ver, pensar e agir corretamente Essa é a alternativa correta, pessoal Bastante atenção também Na alternativa D Muita gente pode marcar a alternativa D Aqui é uma pegadinha Então cuidado, não marque essa letra D Diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário A alternativa correta mesmo é ver, pensar e agir corretamente Aqui, pela, essa frasezinha aqui Quando, só quando necessário Veja que já contém um erro Não é só quando, só quando Sempre, sempre que necessário Deve diminuir Então, essa alternativa está errada Vamos à próxima questão Questão 14 Considere as situações abaixo e assinale a alternativa correta Letra A Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito Letra B Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestre é permitido Letra C Estacionar a mais de um metro da guia de calçada é permitido E letra D Estacionar na contramão é permitido Vejam a questão E a alternativa correta Letra A Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito Esta é a alternativa correta Então, será uma infração de trânsito se estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre Vamos à próxima questão Questão 15 O motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita De sua mão de direção para Letra A Ultrapassar Letra B Fazer manobras de marcha ré Letra C Entrar à esquerda E letra D Entrar à direita Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Entrar à direita Veja pessoal que aqui já está falando aqui o veículo para a faixa mais à direita Ele vai ter que com antecedência colocar Sinalizar e depois colocar com antecedência o veículo na faixa mais à direita De sua mão de direção para entrar à direita Questão 16 A placa Aqui temos a placa Indica Letra A Ponto estreita Letra B Vire a direita Letra C Cruz de Santo André E letra D Estreitamento de pista ao centro Vejam a questão Vejam a placa A alternativa correta é a letra C Cruz de Santo André Esse aqui pessoal é quase como um X Mas veja que também tem a forma de uma cruz Olhando aqui em diagonal Forma uma cruz E ela se chama Cruz de Santo André Questão 17 A placa a seguir significa Temos a placa Letra A Parque Letra B Área de camping Letra C Arquitetura histórica E letra D Museu Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra B Área de camping Vamos à próxima questão Questão 18 O motorista deverá deslocar com antecedência o veículo para a esquerda Ou para a direita dentro da respectiva mão de direção para Letra A Estacionar o veículo Letra B Entrar para a direita ou para a esquerda Letra C Fazer a ultrapassagem em uma via de mão dupla Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Para entrar à direita ou para a esquerda Veja que está falando que o veículo para a esquerda ou para a direita Veja aqui Para a direita ou para a esquerda Ele deverá O motorista deverá deslocar com antecedência Então vamos à próxima questão Questão 19 Nas rodovias sem sinalização regulamentadora A velocidade máxima permitida para automóveis é de Letra A 40 km por hora Letra B 80 km por hora Letra C 110 km por hora E letra D 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C 110 km por hora Vejam que está falando nas rodovias Quando fala rodovias São vias rurais E são pavimentadas Mas é sem sinalização regulamentadora A velocidade máxima permitida para os automóveis Pode chegar a 110 km por hora Essa é a velocidade máxima Questão 20 A energia elétrica do veículo é armazenada e distribuída Letra A no farol Letra B no distribuidor Letra C na bateria E letra D no radiador Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Letra C Na bateria Pessoal, cuidado aqui a pegadinha A pegadinha está na letra B Que fala no distribuidor Cuidado porque aqui está falando distribuída Muita gente pode se enganar E cair nessa pegadinha Cuidado A energia elétrica do veículo é armazenada na bateria Questão 21 Em caso de acidente A primeira atitude a ser tomada é Letra A Procurar um telefone E chamar o serviço médico especializado Letra B Remover a vítima para o hospital Letra C Não parar para socorrer Letra D Proteger a cabeça e a coluna das vítimas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Procurar um telefone E chamar o serviço médico especializado Esse é em caso de acidente A primeira atitude a ser tomada É procurar um telefone E chamar o serviço médico especializado Questão 22 Em outra passagem Uma das principais variáveis básicas envolvidas é a Letra A Distância de conversão Letra B Avaliação dos passageiros dentro do veículo Letra C Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra Isso aqui é em uma ultrapassagem É uma das principais variáveis básicas É a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra Questão 23 O nível correto do líquido de arrefecimento É importante para o perfil de funcionamento do sistema de arrefecimento Portanto deve ser controlado periodicamente e para isso o motor deve estar Letra A Ligado por uma hora Letra B Desligado e frio Letra C Ligado por cinco minutos e morno Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Desligado e frio para perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento Vamos à próxima questão Questão 24 O proprietário de um veículo após aquisição permanece por um período de oito anos sem proceder qualquer alteração tanto nas características do veículo como no endereço Em situações como esta deve-se efetuar Letra A O registro e o licenciamento diariamente Letra B O registro e o licenciamento mensalmente Letra C O registro e o licenciamento anualmente E letra D O registro no ato da compra e o licenciamento anual E a alternativa correta é a letra D Neste caso é o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente Pessoal, essa é uma questão um pouco difícil, tenha cuidado Veja, tem que ver logo aqui que está falando sobre que o proprietário de um veículo após aquisição Permanece por um período de oito anos Sem proceder qualquer alteração Tanto nas características do veículo como no endereço Aí nesta situação, como está, deve-se efetuar o registro no ato da compra E o licenciamento vai ser anualmente Vamos à próxima questão Questão 25 Em caso de acidentes com ferimentos leves, não aparentando gravidade imediata, não se deve Letra A Proteger o ferimento com panos usados Letra B Cuidar dos ferimentos com muito cuidado Letra C Lavar o ferimento E letra D Procedir, procurar um médico ou um serviço especializado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Proteger o ferimento com panos usados Cuidado pessoal, o que está falando aqui Não Não se deve Cuidado nessa negação aqui Muita gente erra uma alternativa, uma questão fácil Porque não está vendo a palavra Não observa a palavra não Então ele não deve Proteger o ferimento com panos usados Essa é a resposta correta Questão 26 Estacionar o veículo na pista de rolamento Das estradas, rodovias, das vias de trânsito rápido E das vias dotadas de acostamento a carreterar Letra A Apenas notificação pela autoridade de trânsito Letra B Retenção do veículo até a regularização Letra C Infração grave Penalidade e multa Letra D Infração gravíssima Penalidade, multa e remoção do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Infração gravíssima Penalidade, multa e remoção do veículo Pessoal, uma dica nessas questões de infrações Geralmente pessoal, quando é uma infração gravíssima Na questão a gente já vê que pode causar um risco de acidente Veja bem Estacionar um veículo na pista de rolamento Das estradas, rodovias e das vias de trânsito rápido E das vias dotadas de acostamento Então, se as vias são dotadas de acostamento Ele tem que ir para o acostamento Não pode colocar na pista de rolamento Como a gente está dizendo aqui Porque pode causar o que? Um acidente grave Então, já é uma infração gravíssima Grave isso E a penalidade é uma multa e também vai ter a remoção do veículo Questão 27 Que componente do motor provoca a centelha no terceiro tempo do motor? Letra A Alternador Letra B Distribuidor Letra C Vela de ignição Letra D Combustão Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Vela de ignição Peço que tenha cuidado nessa questão Grave bem Quando falar sobre componente do motor Quem provoca a centelha é a vela Vela de ignição Questão 28 Os cones, os cabaletes e os tampumes são dispositivos Letra A De regulamentação Letra D De uso temporário Letra C De canalização E letra D De advertência Vejam a questão A alternativa correta é a letra D De uso temporário São os cones Que é de uso temporário Muitas vezes é quando tem um acidente e usa-se os cones Os cabaletes No caso também usa-se Os cabaletes Em áreas de risco de trabalhos De obras Os tampumes também Aí são dispositivos de uso temporário Questão 29 Nas vias urbanas Os ciclistas devem circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa Letra A No esbordo da pista de enrolamento No mesmo sentido dos veículos Letra B Sobre a calçada Letra C Pelo meio da pista de enrolamento Letra D Em sentido contrário aos demais veículos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A No esbordo da pista de enrolamento No mesmo sentido dos veículos Isso aí Nas vias urbanas Os ciclistas devem circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa Questão 30 É o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação defensiva Então É o estado físico do motorista O estado físico, o estado mental E a atenção do motorista Questão 31 Dirigir o veículo usando calçado que não se firma aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais É a infração Letra A Gravíssima Letra B Média com prisão do motorista Letra C Média com pagamento de multa Letra D Leve com apreensão da carteira de habilitação Pijão a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Média com pagamento de multa Pessoal, essa é uma questão de infração E as infrações médias Elas têm que ser bem estudadas Então, eu considero essa questão, é uma questão difícil Então, vocês decorem as infrações médias para resolver questões de infração Aqui está falando Dirigir o veículo usando calçado que não se firme aos pés E que comprometa a utilização dos pedais É uma infração Letra C Correta Média com pagamento de multa Questão 32 Os condutores de motocicletas e ciclomotores devem conhecer e respeitar a legislação a fim de trafegar com segurança conforme o precídio da direção defensiva Sendo assim, qual a afirmativa correta? Letra A É permitido transitar com o farol desligado? Letra B Não é preciso habilitação para conduzir motocicleta Letra C Para condutores de motocicletas e ciclomotores não é obrigatório o uso de viseiras ou óculos de proteção E a letra D Para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório manter o farol aceso quando em circulação durante o dia ou à noite Veja que está falando aqui pessoal sobre condutores de motocicletas e ciclomotores Além de respeitar a legislação para trafegar com segurança conforme os preceitos de direção defensiva A afirmativa correta aqui é a letra D Ele tem que ser obrigado a manter o farol aceso quando em circulação tanto de dia quanto à noite Questão 33 A placa R16 informa ao motorista Aqui temos a placa Letra A Largura máxima permitida Letra B Altura máxima permitida Letra C Distância máxima permitida Letra D Comprimento limitado Vejam a questão Vejam a placa Alternativa correta é a letra Letra A Largura máxima permitida Veja pessoal que aqui temos 1,80m É a largura Lembre-se dessa dica aqui Sempre na placa que aparecer essas setinhas aqui na horizontal Ela está falando de altura Ah, perdão De largura Se ela estivesse aqui na vertical Ali sim, estava falando de altura Mas aqui elas estão verticais Então, largura Largura máxima permitida 1,80m Questão 34 Folgas no sistema Faz o veículo puxar Para um dos lados Podendo levar o condutor A perder o controle Especialmente durante a frenagem Assim sendo Deve-se verificar periodicamente O funcionamento correto do sistema de Letra A Motor Letra B Arrefecimento Letra C Direção E letra D Circuito de freio Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Direção Direção É o sistema Que faz puxar o veículo Para um dos lados Podendo haver Podendo Levar o condutor A perder o controle Especialmente durante a frenagem Cuidado aqui pessoal Quando fala frenagem Está falando do circuito de freio No caso aqui A correta é a letra C É a direção Se a direção Estiver ruim Com folga no sistema Aqui ó Folga no sistema A direção Aí quando Pisa-se no freio Aí ele vai para um lado Então Cuidado aqui Na letra D Aqui é uma pegadinha Não caia na pegadinha A correta mesmo é a letra C Direção Questão 35 Pista própria Destinada à circulação de ciclos Separada fisicamente Do tráfico comum Significa Letra A Rodovias Letra B Vias Letra C Estrada Letra D Ciclovia Veja a questão E a alternativa correta É a letra D Ciclovia Essa é uma questão fácil Veja que está falando sobre Destinada A circulação de ciclos Que são Bicicletas Triciclos Aquelas ciclos Referentes a bicicletas Então A letra D Ciclovia É a alternativa Correta Questão 36 Todo veículo em movimento Deve ocupar a faixa Mais à direita Da pista de rolamento Quando não houver Faixa especial A ela destinada Esta afirmativa é Letra A Falsa Letra B Verdadeira Letra C Verdadeira Apenas para moto Letra D Verdadeira Apenas para veículo De passeio Vejam a questão E a alternativa correta É a letra B Verdadeira Então Essa é Uma afirmativa Verdadeira Questão 37 É dever de todo condutor Colaborar Para a preservação Do meio ambiente Do meio ambiente É a atitude Que contribui Para o aumento Da poluição ambiental Letra A Despejar o óleo Usado de motor Nas vias públicas Letra B Manter sempre Sacos de lixo Dentro do veículo Letra C Não atirar Detritos na via Letra D Andar com o motor Do carro Bem regulado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Despejar óleo Usado de motor Nas vias públicas Cuidado aqui pessoal Veja que está falando Que é a atitude Que contribui Para o aumento Veja aqui O aumento Da poluição Ambiental Então o que contribui Para aumentar a poluição É despejar o óleo Usado de motor Nas vias públicas Questão 38 Para dirigir Com maior segurança A forma correta De segurar o volante De direção É com as mãos Letra A Juntas em cima Letra B Juntas embaixo Letra C Com uma só mão No volante Letra D Apoiado na parte Externa do volante Em posição similar A 9 horas e 15 minutos Do relógio Veja a questão E a alternativa Correta é a letra D Apoiados na parte Externa do volante Em posição similar A 9 horas e 15 minutos Do relógio Questão 39 A sangria No sistema de freio Tem como finalidade Letra A Não tem finalidade nenhuma Letra B Extrair o óleo de freio Do freio Letra C Eliminar bolhas de ar Do sistema de freio Letra D Melhorar A sua lubrificação Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Eliminar bolhas de ar Do sistema de freio Cuidado aqui Pessoal Na pegadinha Da letra B Muita gente pode Se enganar E marcar Letra B Extrair o óleo de freio Mas não é Extrair o óleo de freio De freio A sangria Tem como finalidade É eliminar bolhas De ar Do sistema de freio Questão 40 Quanto a direção defensiva É recomendável Letra A Estacionar o carro Em local proibido Letra B Evitar frear bruscamente Ao perceber Que está Passando sobre um buraco Letra C Transitar na contramão Letra D Procurar circular Entre as faixas de tráfego Ao conduzir motocicletas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Evitar frear Bruscamente Ao perceber Que está Passando sobre um buraco É uma recomendação Evitar frear Bruscamente Ao perceber Que está Passando sobre um buraco